Olá pessoal hoje vamos fazer vaso vou aproveitar isso aqui vou fazer um vaso bem diferente aqui é um copo de acrílico que quebrou tá bom isso aqui vai ser mais ou menos uma base que eu quero fazer e o vaso aí agora vou só umedecer os tecidos na nata com cimento para gente envolver tudo isso aqui ó pessoal agora vamos só esperar secar por 24 horas para gente começar a preencher tá bom aqui ó secou mas eu vou dar mais um preenchimento e um pedaço de cano tem cinco dedos tá bom vou colocar aqui encharquei também aqui ó tecido na nata de cimento e vamos envolver isso aqui pronto agora vamos esperar secar para ajudar um preenchimento tá bom ó pessoal a peça secou aqui eu já deu uma amedecida aqui tá bom e vamos usar a mesma massa que usamos aqui que é essa de modelar que é um adecimento para uma de areia agora é só me acompanhar aí mais um Se inscreva no canal 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 E aí 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 Pessoal E aí 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 ser avisado para o próximo vídeo também, deixa um joinha, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês, comenta lá embaixo, tá bom? E é um prazer ter vocês aqui comigo e traz mais amigos, ok? Um forte beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.